6h36 e estamos de volta agora para falar sobre política e o Parque do Povo registrou um alto número de forrozeiros neste fim de semana. No sábado, dia dos shows de Johannes, Japãozinho, Simone Mendes e Felipe Amorim, os portões foram fechados em tempo recorde, por volta das 9h. Isso mesmo, Pauli. Não foi a primeira vez que fecharam os portões do PP esse ano, mas foi a primeira vez que a multidão, uma verdadeira multidão, ficou de fora e forçou a entrada de um dos portões e invadiu o espaço. As imagens gravadas mostram uma multidão de pessoas na entrada do Parque do Povo. Em determinado momento, começa um tumulto e, em seguida, a invasão. A polícia militar tenta conter a entrada das pessoas, mas não consegue. A invasão aconteceu no último sábado, quando se apresentaram no Parque do Povo atrações como Simone Mendes, Johannes Japãozinho, Felipe Amorim e Johannes Imperador. As cenas foram registradas por diferentes ângulos e mostram que o Parque do Povo estava com lotação máxima. Essa decisão de fechamento de portões, que naquele caso específico era um fechamento por gotejamento, ou seja, à medida que as pessoas saíam, outras deveriam adentrar. Essa decisão é tomada de forma colegiada, junto com o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e a empresa, para garantir justamente a segurança daquelas pessoas que já previamente acessaram o Parque do Povo, mas as pessoas inquietas, por já estar se apresentando na atração de repente da qual ele queria prestigiar, não tiveram o tempo, a calma suficiente para fazer tal atitude, e aí decidiram o manamento com o seu corpo ali a forçar essa entrada. Então a Polícia Militar registrou com um grande lamento. A movimentação intensa de pessoas foi registrada em diversos acessos. Neste, na Rua João Moura, é possível ver muita gente aguardando para entrar no Parque do Povo. Diante do ocorrido, a PM vai sugerir algumas medidas, com o objetivo de diminuir os riscos de novas ocorrências de tumulto. Inicialmente, a gente vai ampliar o monitoramento, nós vamos fazer com que o nosso circuito de câmeras, através do Centro Integrado de Comando e Controle, ele seja ampliado de forma que vamos dar uma maior atenção a essa chegada de pessoas, e à medida que essas pessoas forem chegando, nós vamos tentar fazer com que as estratégias de revista sejam mais fluidez, mas que também sejam mais organizadas por filas, para que as pessoas consigam acessar com maior rapidez, e à medida que forem cessando a lotação máxima, as pessoas consigam acessar essa informação até muitas vezes antes de sair de casa. E há alguns anos já se fala na ampliação do Parque do Povo, ou em um novo espaço para a realização do São João de Campina Grande. Mas nunca foi tão clara a constatação de que o PP, do jeito que está, não suporta mais o maior evento do nosso Estado. Pois é, o maior São João do mundo tem fama internacional, o evento impulsiona a nossa economia, atrai milhares de turistas que se programam para brincar o São João por aqui, uma dimensão que se amplia ano a ano, o público cresce, mas o espaço da festa se mantém igual, é uma conta que não fecha. É, e como estamos falando do maior evento da Paraíba, é preciso um esforço conjunto, dos vereadores, de Campina, Prefeitura, Governo do Estado, Deputados Federais, para viabilizar uma estrutura que realmente comporte a festa. Imagina a gente preparar uma estrutura que não condiz com as campanhas publicitárias que convidam as pessoas do Brasil inteiro, e quando elas chegam para nos visitar, acabam ficando de fora do Parque do Povo, da maior festa. A gente não pode deixar que a nossa festa perca o brilho e deixe de fora pessoas que são apaixonadas mesmo pela nossa cultura, né, Filipe? Isso, e esse é o assunto para a gente discutir também com a Arimatea Souza, que já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês e boa noite telespectador. Ari, é possível pensar em alguma verba pública que seja destinada para reforço ou construção de espaços para eventos? É possível sim. É uma questão de prioridade a ser discutida entre as autoridades de Cantina Grande. Como é que funcionam as emendas parlamentares? Cada deputado federal ou cada senador tem a prerrogativa de destinar anualmente, neste ano de 2023, cerca de R$ 50 milhões em emendas para entidades filantrópicas ou para o poder público em suas várias instâncias. Há também as emendas de bancadas, que têm o valor maior, mas elas só são direcionadas a partir de um consenso mínimo entre a maioria da bancada paraibana, que é sempre bom lembrar, é composta por 12 deputados federais e 3 senadores. Agora, há uma discussão a ser mais ampliada, porque a iniciativa, o maior São João do Mundo, é um evento cuja realização é terceirizada, ou seja, é um evento da Prefeitura de Cantina Grande e ela, periodicamente, transfere a iniciativa privada a essa realização através de processos licitatórios. E é preciso que quem ganha essa licitação participe do bônus de vender publicidade, de vender ingressos para as áreas privadas, mas é preciso também custear essa ampliação do evento. E o agravante é que a população que não pode pagar o camarote é que está ficando de fora, né? Agora, Ari, é bom a gente relembrar que em outros anos já se falou em projetos para a mudança de local do maior São João do Mundo, né? Só antes dessa mudança, uma questão que merece ser pontuada, Pauline. Na verdade, os camarotes são muito poucos no Parque do Povo. Sim. Rotulou-se de camarote o chão do Parque do Povo, onde as pessoas, a nomenclatura de camarote é o pé da letra, não cabe, né? São áreas reservadas no leito do Parque do Povo. A famosa área VIP, né? Digamos assim. No governo Romero Rodrigues, governo anterior aqui, houve um avanço nesse processo de relocalização do Parque do Povo. Foi até mostrada e escolhida uma área, por sinal, uma área bastante ampla, por trás do antigo Bom Preço, na Estação Velha, por trás da Avenida Almeida Barreto. Chegou-se até a mostrar uma espécie de esboço do projeto que seria compatibilizado com essa área que a Prefeitura reservou para desapropriação. A área, inclusive, bem próxima ao Parque do Povo, cerca de 100 metros em linha reta do Parque do Povo. Onde é que emperrou na falta de recursos para a desapropriação dessa área bastante considerável e, inegavelmente, há um temor de que o Parque do Povo, redirecionado, perca um pouco do encantamento que tem no seu local de origem, um local tradicional. Só para fechar, eu vou me atrever aqui a dar duas ideias enquanto não chega essa área nova do Parque do Povo, se é que vai se avançar nessa perspectiva. A primeira delas é no sentido de dividir a contagem para o fechamento dos portões, porque há um espaço interessante e de maior demanda pelos shows da pirâmide para cima, mas a pirâmide para cá, às vezes, o Parque do Povo é fechado com gente em demasia na parte do show e a área das barracas com grande parte livre com possibilidade das pessoas que, eventualmente, não puderem ir para o show ou não quiserem ir, ocuparem essa área. Então, a contagem diferenciada é uma alternativa. E a outra seria a instituição de matinês no Parque do Povo. Shows alternativos com o Parque do Povo abrindo a partir de meio-dia para um outro recorte de público e um outro recorte de artista também ajudaria no curto prazo. E se for para falar em ampliação, também tem a área obsoleta do Açú de Novo, que está lá, né? E já é nossa. E, assim, para pensar também uma relocalização da pirâmide do Parque do Povo. Ela é remanejada para um outro espaço naquele amplo local que é o Parque do Povo. Ari, aproveitando até o seu comentário, uma opinião aqui da nossa telespectadora. Você falou aí sobre as matinejas, esse aproveitamento à tarde e um questionamento que a gente exibiu no primeiro bloco. E agora chega mais um comentário de uma telespectadora, que é a Letícia do Catolé, que ela diz, reforço o comentário anterior, também fui ao Parque do Povo ontem, às cinco e meia, com o meu filho, e só entramos de seis e quarenta. Absurdo. Anos antes, a tarde de domingo, era aproveitada pelas crianças. Então, exatamente, as famílias fazendo essa cobrança de poder aproveitar o espaço durante o dia. E a gente vai trazer essa cobrança, procurar uma resposta para trazer para o pessoal. Obrigado, viu, Ari? Obrigada, Ari. Obrigada, Ari. Obrigada, Ari.